Olá, gêmeos e gênias, tudo bem com vocês? A partir de agora, você vai conferir novidades sobre os próximos capítulos da novela A Dona do Pedaço. Então, acompanhe a seguir. No capítulo 19, segunda-feira, 10 de junho, Rael não consegue falar com Maria da Paz. Regis se insinua para Maria da Paz e Sueli nota. Roque aceita fingir que namora Ju. Márcio se desespera com a insistência de Kim. Maria da Paz exige que Márcio se entenda com Kim no trabalho. Kim revela a Jô que ela precisará custear sua estadia no hotel nos dias das fotos. Kim aconselha Vivi a não ceder às chantagem de Camilo. Eusébio faz um acordo com Antero para investigar sua herança. Marlene admira Antero. Jô arma com Regis e pede para conhecer a família de Amadeu. Fabiana se despede de Agno e agradece a oportunidade que o empresário lhe deu no trabalho. Fabiana inicia seu trabalho como assistente pessoal de Vivi. Gilda desconfia de Jô. Jô pede que Amadeu a leve até sua casa. Amadeu flagra Regis com Maria da Paz. No capítulo 20, terça-feira, 11 de junho, Amadeu e Maria da Paz discutem e Jô manipula os dois com a ajuda de Regis. Marlene pede conselhos a Britney para conquistar Antero. Edilene questiona Otávio sobre seu casamento com Beatriz. Maria da Paz se surpreende quando Jô decide sair com o Roque. Amadeu afirma a Gilda que não quer mais saber de Maria da Paz. Edilene confidencia a Sabrina que está tentando engravidar de Otávio. Beatriz desconfia de Otávio e Linda aconselha a filha a não confrontar o marido. Camilo tenta controlar a Vivi e Fabiana alerta a blogueira. Vivi pede que Otávio não deixe Beatriz. Jô garante a Regis que conseguirá o dinheiro que precisa com Maria da Paz. Vivi, Fabiana, Kim e Tel chegam ao Rio de Janeiro. Jô sonda Amadeu sobre a quantia de que precisa para a cirurgia de Gilda. Antero pede ajuda a Camilo para encontrar o pai de Eusébio. Tônio alerta a Maria da Paz sobre Rael. Jô mente para a Maria da Paz e consegue dinheiro com a mãe. Jô dá o dinheiro para Kim montar o estúdio de fotografia. No capítulo 21, quarta-feira, 12 de junho, Jô pede que Kim não comente sobre a origem do dinheiro que conseguiu. Kim pede ajuda para conquistar Márcio. Vivi teme a reação de Camilo ao ver suas fotos. E Fabiana e Kim incentivam a blogueira a não se importar. Os policiais provocam Camilo ao ver as fotos de Vivi na internet. Tônio entrega uma encomenda na casa de Liris e ela se interessa pelo rapaz. Agno desconfia do comportamento de Liris. Regis contrai dívidas de jogo e sofre ameaças. Ellen conversa com Maria da Paz sobre Regis. Márcio sonda a Bel sobre seus sentimentos por Britney. Antero comunica a Eusébio que encontrou dois homens que podem ser seu pai. Gladys flagra Regis tentando furtar dinheiro do cofre. No capítulo 22, quinta-feira, 13 de junho, Gladys repreende Regis que assume para a mãe sua dívida no jogo clandestino. Antero garante a Eusébio que falará com os investigadores para descobrir sua possível herança. Jô aconselha Regis a visitar Maria da Paz e furtar um objeto da mãe para quitar sua dívida. Fabiana conhece Roque. Vivi pede um tempo para Camilo. Fabiana mente diz a Camilo que aconselhou Vivi a não divulgar fotos ousadas. Roque cobra de Jô a ajuda que a menina lhe prometeu. Linda insiste para que Beatriz não confronte Otávio. Edilene descobre que está grávida de Otávio. Fabiana procura Agno. Regis visita Maria da Paz. Jô ajuda Regis a furtar a estátua valiosa de Maria. Ellen alerta Maria da Paz sobre o sumiço da estátua. No capítulo 23, sexta-feira, 14 de junho, Maria da Paz desconfia que Roque tenha furtado a estátua. E Ellen comenta com Regis. Camilo e Vivi reatam o namoro. Maria da Paz fala com Jô sobre sua desconfiança de Roque. Kim invade o apartamento de Márcio. Regis vende a estátua roubada de Maria e um antiquário para quitar sua dívida. Maria da Paz acusa Roque de tê-lo roubado e Eusébio se revolta. Roque confronta Jô e afirma que descobrirá seus planos. Fabiana e Roque combinam um encontro. Abel convida Britney para sair. Maria da Paz pede que Zé Hélio a ajude a fazer as pazes com sua família. Rael promete a Nilda que a atentará contra a vida de Maria da Paz. Linda comenta com Vivi que Camilo pediu um jantar especial. Roque leva Fabiana para um motel. Rael atira contra Maria. No capítulo 24, sábado, 15 de junho, o tiro disparado por Rael não atinge Maria e ela vai depor na delegacia. Jô incentiva Maria a se envolver com Regis. Carlito se preocupa com a demora da cirurgia de Gilda. Camilo pede Vivi em casamento. Edilene sente-se mal e Vivi tenta ajudar a moça. Vivi comenta com Camilo que desconfia de Otávio e Edilene. Amadeu apoia Gilda após sua cirurgia. Kim divulga uma foto sua com Márcio na rede social e Silvia vê. Edilene tenta interromper em sua gravidez e confessa a Cosme que tinha um relacionamento com Otávio. Fabiana encontra Agno. Maria da Paz e Regis se beijam. E aí, querem ficar por dentro de mais novidades sobre a dona do pedaço? Então se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Você também pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.